É que foi confirmado mais um caso de malária no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que fica aqui na capital. Segundo o hospital, esse é o décimo primeiro paciente com a doença. Depois do nono e do décimo caso de malária na Paraíba, registrados no último dia 4 deste mês, chegou a vez de confirmar o décimo primeiro caso e essa confirmação veio às duas horas da tarde de ontem, aqui no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, momento em que um homem de 44 anos, vindo de Jacumã, veio reclamando justamente dos principais sintomas, como dores e febre. O teste foi feito e a confirmação veio. Além dele, outras três pessoas seguem atendimento aqui no hospital. As quatro seguem estado clínico estável, de acordo com a assessoria aqui do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Vale lembrar que testes rápidos estão sendo realizados também na cidade do Conde, mas a unidade de referência para o tratamento da malária é aqui mesmo, no HU, que fica dentro da Universidade Federal da Paraíba. Também vale lembrar os sintomas para que todo mundo fique bem atento. Dores no corpo, principalmente no quadril, além de febre alta. Everton Correia, para a TV Tambaú. E aí, gente, ao mínimo sinal dessa doença, já avisa as autoridades, porque o número de casos está aumentando, que mostra que esse mosquito contaminado está em plena atividade lá na cidade do Conde. E a gente não quer que essa doença se espalhe mais ainda. Além disso, a gente sabe que a malária tem prejudicado muito a cidade do Conde, que faz parte do nosso litoral sul, afetando principalmente o turismo. As pessoas estão deixando de visitar a cidade com medo de contrair essa doença. Então, agora, oficialmente, 11 pessoas aqui na Paraíba foram contaminadas com a malária, todas vindas da cidade do Conde. E agora nós vamos falar um pouco...